Os Irmãos Gordo Edinho Pressão, estremecendo a galera, aqui! Faz aquecimento, faz, faz aquecimento, deixa eu ver como é que tá o clima, deixa eu ver como é que tá o clima aí, ó! Bora testar o gás! Chegamos no vitrine! Vai, monirio, vai lotando na pressão, vai, monirio, vai lotando na pressão, vai fazendo caqueado, desguiado, pra lá, pra cá, pra lá. E faz o caqueado, caqueado, desguiado, 3, 2, 1, 5, e aí, Tom Platinado! Bora Tassiane, Bora Bruno de Chegou a Hora! No clima, no clima Meu amigo Ramon Bahia Ele não poderia ficar de fora dessa É a referência chegando no cindro E o vitrine lotado, Muninho E o dali, o dali, o dali, o dali, o dali Vai virar mais um bacinho Joga a mão pra cima pro soquinho e dá um guito Joga pra cima e dali soquinho pro céu Bota pra endoidar o vitrine, Muninho, senhor Endoidada essa porra Endoidada, endoidada, endoidada Bota pra endoidar tudo assim, senhor E toma, 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 toma O lonjãozial vai começar Não mexe com a moleca do irmão Que ele tá quieto Já não sei mais o que é certo E aí? E isso é decidir E aí, José Chegamos, chegamos assim, ó Olha o camarote dançando E deixa na batida, na batida, na batida Deixa na batida, na batida, na batida Olha o caquiado, caquiado da galera Alô, Rodrigo Do jeito que rola no crocodilo Vai de nil pressão, solta o beat das marcante E vai, DJ, que esse som é desviado André Rivera, escola É por isso que eu dou valor E aí, galera, vem comigo Vem comigo assim E toma na batida Toma, toma na batida Vai virar mais uma Vai, vai, vai Canal Rian Mix e CDs no YouTube Só não pode ficar calado agora Tem que cantar bem alto Que eu quero ver o Vitrine soltar a voz Canta, canta, canta comigo aí, ó Vocês, vocês Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Quem não tem hora pra chegar em casa Quem tá feliz Quem tá com saúde Canta no Vitrine Japa, gravações e CDs A galera tá boa Falou em tudo, mas sim, ó Amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Meu amigo Júnior do Atoro É agora Júnior Galera da segunda pop Galera da segunda pop Vocês querem? Galera da segunda pop Vocês querem? Então eu tomo mais uma Galera da segunda pop Essa aqui é pra quem pediu A mulherada dá valor E canta bem alto A gente pede pra ela de uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance O nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha O casal das fronteiras gosta assim, ó Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Comigo Helio, você e a Débora Um abraço Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Amigo pãozinho da Kurokoshub E agora que a vontade chega E aí, Nájula Papoca, Laesso Tá todo mundo presente aí, ó Me deixar tinha impressão Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Lidia Chupé Impressão Olha o pai da criança, Tom O sucesso tá no ar É a última vez que eu fiz de tudo Por quem não me manda Que eu ligo chorando Esse cara sempre acreditou no potencial do Gordo Dino Tocou aqui, vira sucesso, tu É a última vez que estou comestida Estou bem com você e não vem comigo Eu te engano Te liga aí, ó Mas é a última vez que eu fiz de tudo Manda a partidão do Melody Partidão do Melody Sucesso! E aí, tô platinado? Essa aí o André Rivera gosta Agora o Rui de Gordo Até nas férias você tá estourada, meu irmão É a última vez que me pego pensando em alguém Amigo Raulinho, você é o Lucas O Danilo Souza, a primeira-dama Juro que eu vou te agradecer Jago Bocão, você é a primeira-dama aqui, ó É a última vez Para o Hugo Pitbull Direto do Limpano do Ajuru pra curtir aqui, ó Esperando você me ligar É a última vez que eu fiz de tudo Por quem não me amava Que eu ligo chorando Pela madrugada Amigo, o Bruno tá no berço hoje Parabéns, Bruno! Porque minha paixão é natural Ele É a última vez O Tchai e o Adriano Tá todo mundo aí, ó Estou bem com você e não vem comigo Eu te amei Eu te esqueci É a última vez Estou comestida Estou bem com você e não vem comigo E meu parceiro Ramon Bahia Eu abraço você, Ramon Eu te amo E a galera Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dóia dentada, dentada E a novinha passa a mão Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Olha a dentada chegando no vitrine Dóia dentada, dentada A salvinha passa a mão Mister Catra Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dóia dentada, dentada Dentada, dentada Dentada E a novinha passa a mão E aí? O crocodilo tá muito louco O crocodilo Popoca do 40 O marinho do 40 Você também na área E aí? Júlio Gaturo E olha o gordo Olha o gordo De um preto Pressão Pressão Pra trás e mais no beat Pra trás e mais no beat É o neto em ação Traz a garra E agora? E agora? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí Olha, olha Olha o crocodilo De quê? Gatinha se tu tá passando agora Cuidado que o crocodilo Como é que é? Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 E a novinha E a novinha passa mal Faz a boquinha do animal Coquinha do animal Coquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 E a novinha passa mal O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente Tá novinha alisando a cabeça do toco e o toco Suave todo sorridente O crocodilo muito louco O crocodilo tá diferente Já tá por ali também, maninho A cabeça do toco e o toco suave Quando a galera que vem Vai já vai que é tuba Vai gostar aqui, ó DJ Toninho Do Itaqui Sul É de dentada Que elas gostam Grande Toninho Mas porinho Que elas ficam louca E se o crocodilo Te morder Tu fica doida Imagina então E o cabalão de André Ribeiro Pega a sopa, boninho Dona André Ribeiro O incrível crocodilo No comando Rua de cor Do um abraço pra você também Do um do Pará O abraço aqui do Dinho Então se liga na batida Olha a pegada O crocodilo vai mudar E no comando Tá o cordão E também Tá o Dinho Pressão Dinho Pressão Tá malho, bitch Tá patrês É o crocodilo Em ação Nossa, amigo Magrão, velho Aguarda o pop Elas gostam Fala, Magrão Velho, aguarda Tá na área O cabalão E se o crocodilo Te morder Amigo Ale, a pantera Também tá na área Imagina então Você dentro do meu carro Nós todos No escurinho No banco Empresário O carro Os velhos Aguarda Tá na área Elas gostam É no escurinho Que elas ficam E aí no tempo De R4 Tava no flux Avizando a vinheta Tu lembra, tu lembra, né? O que ela quer Sal, sal Sal, sal, sal Bora, coxinha Do zilote O japa O meu parceiro Empresário Ela acontece Tá na área E toma na batida Toma, toma na batida Vai virar, vai Barbearia Barbearia De pé Do corte Tô feliz Quando você passou Sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Amigo Rodrigo Da equipe 5 Com você Eu sempre senti Querendo ter você junto a mim Carreira solo Que pena que você partiu Mas a gente da vida Em pizza Vai em Davi Fala, seguindo Eu penso em você Meu querido E você, Adelaide Santos Um abraço do Dini também Eles estão na área A galera de Santarém Também tá presente aqui Um abraço Empresário Renan O DRW Multimarcas Hoje tá assessorado Pelo Raul Bora, Renan Silson's Lances O melhor lance de Belém Jatão Você só me fez sofrer E aí? Você me fez rio Eu queria tanto ser teu namorado É, pãozinho Fala pra ela agora É bicho mesmo Bora, Romarinho Bora, Laércio Hoje é aniversário Da primeira dama do motora Hoje Fecha os olhos Imagina o teu beijo O Évito da Crocomassa Como eu quero Mata logo Esse desejo Me dá uma chance O Alessia Jaque Conitupubi Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Eu quero provar Se põe na fita da TF Um abraço O Alessia Jaque Amigo Raoni O Thiago Bocão O Demia Jamil Um abraço pra vocês Se põe na fita da TF Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar E a tropa do Jota O Alão O Jojão Wesley Joias É, Wesley Ao lado do Felipe Comissão Agora Rogerinho O Bagulho tá doido O Macaco Ele e a Minnie Arrisco nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não fica Alô, Vitrinha! É surreal Essa vai de Flavinha Para o Preto O maior pescador da história Olha a Nárgila Comandante Laércio Daquele Gromar Aqui Então Em meio a decisão Vou contar de um Um até dez Ricardinho do Sideral Vou esperar Que me dê motivos E a musa do Rock 2 Bora, Biela Tá na área E vou esperar E te amar E vai ser E aí, Professor Andréia! Sozinha no meu quarto Cofrendo a dor da solidão Tudo me faz Lembrar você Eu vejo em nossas fotos Te liga no som, vai! Recordações do nosso amor Porque se foi Cadê você? Vem me amar Vem me amar Aquela hora que você manda o áudio pra ele Amor da minha vida Canta! Vem me amar Vem me amar É o Gerente Carlos, pô! Amor da minha vida DJ Ivan Macedon Júnior da Touro da LJ Engenharia Boa dia! Boa, Lucas Cine! O DJ Franginha lá do Rubi Tá aqui, ó! Ele mesmo Na companhia do Dino Boy Exatamente O DJ de Saudade Marcante Estourado do Pará E a galera vem, 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 vem assim, ó Já deu, já deu, já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Não estaria não, não estaria 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 assim Se tanto fuma, maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex Que difícil Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E nem tá nem ligando Finge que não sabe E nem tá nem ligando E agora? De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno manso Foi, foi, foi Eu rezo por você Que não pode postar Não foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói uma família Pra agradar você E de uma vez por todas Tentar entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então para de falar Que ele é seu Coisas da vida Idiota 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 Férias de verão É rave no baile do 12 Droga e orgia Todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parando Aproveita o vulco Pra sarra no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parando Aproveita o vulco Pra sarra no nosso rabo Tô louca de lança Chama Que me abusa Que me abusa O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Pra as ideias O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Com as ideias O que acontece em Vegas Tá apaixonado Tá apaixonado Babaca Fica cinco minutinhos Com o celular dela Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé Quer esquecer Tua irmulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer Tua irmulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim E aí Avisa lá Avisa lá Música da Nája, ela voltou, avisa lá Pronto pra outra, ela falou Engaçado, eu e filho, ninguém soube, mano Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quitar, qual que vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou curtir o momento, malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco, deu mole, é vapo Deu vale, é suco, deu mole, é vapo Bora começar aquela pressão que todo mundo já conhece Isso foi só o aquecimento E dá pra, dá pra cagar o bagulho que vai doida assim, ó Joga pra cima que vai começar Um pouco do que rola do crocodilo Vai rolar no vitrinho assim, ó Alô galera do crocodilo Meu amor Pra começar bonito é senhor Joga pra cima Bora DJ todo, badinho pressão Bora DJ todo, badinho pressão Solta essa batida, os caçadores que é pressão Solta essa batida, os caçadores que é pressão É pressão É pressão É pressão É pressão 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 Toma Lita um fogo no parque Lita um fogo no parque Lita um fogo no parque Tome um luzinho pra cima e grita Pra cima Balança Tremete São amores Amores que matam Lá vai fogo Levaram a moleca do irmão 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 Levaram, 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 levaram A moleca do irmão Já que levaram E tu bora em doida tudo do vitrine Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma Já estou desgovernado E tu fica ligeiro, já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio Tô sem freio Sem freio, tô sem freio Você é meu gugu que tá discórdio e botou se freio Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Vai acelerando, acelerando, acelerando Eu quero vir agora, toma Bota a palma da palma do chão e pina a pôs de pele Bota a palma da palma do chão e pina a pôs de pele Japa gravações e ideias Vai tremendo Vai tremendo tudo Treme cima, treme baixo, treme 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 vai tremendo O bagulho fica doido assim Que doce, 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 doce Desce, doce, 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 doce Opa Vai Lá vai, fogo Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que Todas viciadas em citar Pedindo piques, cara que é bigode Eita, André Rivero Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no chão Que gosta essa é a biela Viciada em citar Pedindo piques pro cara que é bigode E aí Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no chão A Ruane Couto falou A referência é pintou no vitrine Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man E faz um pequinhado A novinha A novinha A novinha Chama, 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 chama Bem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Ensina essa dancinha O caqueado da pantera cor de rosa O caqueado da pantera Cor de rosa O caqueado da pantera Cor de rosa Calma Quem tem amigo veado Dá um grito aí Quem tem uma amiga sapatão Dá um grito também Eu quero ver Eu quero ver Três, dois Toma Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Hoje sexta-feira Vai pra lá Vai pra cá Tem crocodilo no pute pra galera O caqueado da pantera Aí no sábado Depois da meia-noite Todo mundo invade o planeta Rosa Esse é o caqueado da pantera Cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo Muito bravo Bem domingo A gente vai até em Garapé, Miriam O caqueado da pantera Canal O caqueado da pantera Deixa mais arrasada Hoje não vai ter jeito Vai ser coronado Vai ser coronado Vai ser coronado É o caqueado No meio da noite É do diabo Me fala que quer sacanagem Carrapaziada No meio da noite É do diabo Me fala que quer sacanagem Carrapaziada Então senta Saca 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 Decidi de uma vez Pois amores se vão Tome a... Tá estourada Vivendo em batidão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te contar Anderson Dutra Meu parceiro Tá na hora Amigo Cochinha Nos slot Essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar E aí Cochinha Amigo Japa Da panelinha Eu venho todo o tempo Pra te explicar Pra todo mundo Bora lá Então se desse jogo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Me deixando a batida E deixando a batida Na batida Vai, vai Me separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora E aí papoga do Gorita DJ do baile Eu vou sempre Eu vou sempre Eu vou sempre Eu vou sempre Me doido cabarote aí É só no Real Solute hoje Bagulho todo Apá o Dieguinho Tá lisonjeado É pura né pai Essa é a DJ Mel Ele falou Esse whisky Não bebe com Red Bull Ele falou O Dieguinho Tá se teleguiando Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou dos potentes Do brega Tá lá Já 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 vai dançar Vai dançar Olha aí o franjo Ah o bagulho doido Agora eu quero ver Deixa na batida E deixa na batida Na batida Assim, assim ó E aí Thiago Bocunha Primeira dama Jamilha Homem tá estourado Sócio do vitrine agora aí Cadê o grito das mulheres Sinceras aí Só a mulher que tá solteira Joga a mãozinha pra cima Bora monilho Vai jabando esse andalho Tá puxando o carretel Três Dois Um Viro Tentei pra você achar o amor Da sua vida Firme esse som né Alguém que seja Tudo aquilo que você queria Que ela seja Mulher foda E te faça Feliz Rapaz Já que eu não fui A pessoa que eu Como é que é Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar O que pensa que eu sou Mulherada gosta E vai cantar Essa aqui Essa aqui Essa aqui Já que decidiu Vai ter que aguentar Lá vai fogo E sábado dia nove André O aniversário Do dia de impressão Na viajou Hoje acorde Chamando teu nome E o camarote Dois já tem dono Ele falou Talvez seja Ressaca de amor Alguém sabe Como isso some E aí o casal Das trompeiras Bora Hélio Bora Bébora Isso é abicílente O bem tem no mil A gente tem dono É um Eu sei de lento Que bagunça a mente Tipo entorpecente E aí Canta, canta já E mais tarde do aniversário da patroa E da esposa do motora Olha quem chegou, Muninho Ademar Gonçalves Ademar DJ Ivan Macedo E por eu Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Hoje é aniversário da doutora Thiele Ribeiro Parabéns doutora Muitos anos de vida, saúde, paz e graça Um abraço aqui do Gordogine pra vocês Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Essa garrafa de gira Abastida Fica parado, vai levar um, tá ligado? Quem fica parado, vai levar um, tá ligado? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando, vai dançando Quem fica parado, vai levar um, tá ligado? Quem fica parado, vai levar um, tá ligado? Gordidinho, tô Ninguém segura o ginho da touro nessa hora, Pãozinho Tô tocando, pra virar bicho do caqueado Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é doido Lá em Fortaleza, ele deu aula de caqueado Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Deixa ele dançar Deixa ele endoitar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado Não quer saber de nada Ele é desguiado Não quer saber de nada Esse cara é doido Esse cara é pouco Esse cara é doido Esse cara é pouco Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão Toma, toma na pressão Toma na pressão A melhor volta do ano, não foi? Toma na pressão Quem fica... Preto e Flavinha Não tá ligado Quem fica parado, vai levar um, tá ligado? Gordidinho, tô tocando Ai, ai, ai Toca, 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 toca Toca assim Eu sou a piranha do banheiro Adoro um vaquero E boto pra cá Bora botar pra... Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Japa, gravações e CDs Vai, vai, vai dançando e vai fazendo caqueado Vai dançando e vai fazendo caqueado Vai dançando e vai fazendo caqueado Bora o Tinho, o cachorro louco também tá na área Vai, vai De amor Foi bom te amar Não consigo esquecer o beijo ser Tá noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Amigo Alice e a Jaque Do NITPUB aqui Eu nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir Dírio! Seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi A referência Oh, oh, não E você não estava Bateu a saudade, a vontade de gritar Canta aí Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar Vocês! Pois senti Dar amor a quem não me ama Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Aqui Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Vai, vai Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim A bomba aí, aí, Igor Rosta Eu dava tchau, um abraço pra você Vem! Me toquei Quero nunca mais nós dois Donário, tô na casa Mas depois Sentimento e zero a ficha Que só de dura Nem mais um segundo do meu tempo Acabou, acabou Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar E aí? Talvez ela seja a sua aspiração Ou? Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai... O que mulher? O que mulher? As nossas vozes de amor Isso Isso Vai! E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Deixa o Dinho tocar Deixa eu tocar 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 Aquela noite eu te esperei 11h25 Nada faz sentido O Uniconto sabe tudo, irmão Me avisar Eu tava chateada sim Vai! Mas quer saber? Tô nem aí Tudo bem Tudo bem Esquece isso, passa Sexta-feira à noite Tem pôr de show pra galera Então toma! Duas paixões Me dividem O quê? Ou é por dinheiro Outra é por amor O que fazer Se tem o que escolher Escolhe agora, mulher! Tá tão difícil Esconder não dá, não Se escolher a mão Se escolher dinheiro Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz! Já faz um tempo que eu me encantei Com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entender Por isso eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro! Eu declaro! Eu declaro pros devidos Fins Que agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido E a mulherada Não vou negar Sofrer demais Quando você me deu fora Pintei o meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E o mar de margem Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Assim ó Desculpe amor por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Não vim saber se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Joga pra cima que o bagulho endoidou Joga pra cima que o bagulho endoidou O bagulho endoidou Detonando 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 Três, dois, um, vai Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu uma parte De chorar Pretende dos solteiros Pensando que ainda sofro por você Solteiros e casados O barco Aurélio Alô, Sarará Vem do Pãozinho E você Que não gostou Abitamento na área Vem do Pãozinho Aqui pra cima Segue a sua estrada Eu já te esqueci E aí, Anderson Dutra Quando o amor Pelo rock despintado No coração sabe o caminho E aí, Anderson Dutra Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Eu brinquei Você caiu Na verdade eu choro Com meu coração Eu só Eu fico a te procurar E a nossa amiga prefeita Patrícia Alencar Sim A prefeita reeleita De Marituba Tantos planos eu Eita amiga prefeita Um abraço pra você Do gordudinho Agora você vai assim Sem me dizer porquê Diz porquê Porquê E agora Eu não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Solinho, solinho, solinho Solinho De mansinho Tento fugir Tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Pensei em tudo que me falou Você brincou com o meu amor Me deixou só Sofrendo demais E agora Saio a noite A procurar O som do aguear de fogo Esse som me fez Feito apaixonar Vou voar Com o DJ L Sem DJ de mim Hélio da CL E Débora O casal das fronteiras Da referência Com o DJ L Sem DJ de mim Eu vou É o casal das frutas Na guitarra DJ Ivan Macedo E o nosso gerente Marcelo Já chegou É Banda Batido Bora Marcelo Ai, 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 ai Boninho Toca, 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 toca Toca assim, ó O bagulho tá doido Não tá, Boninho? Vai rolar uma sequência Já já pra vocês aí, ó Galera de Santarém Tá fina um forrovinho Já já vai tocar Pra galera Vai tocar Vai tocar Dinheiro gordo Tocando De tudo Chupa, chupa, chupa Paula Chupa, chupa, Paula Vai dançando E vai fazendo Cacchiado Vai, 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 vai Já Vai, vai, vai Cacchiado Desquiado Cacchiado Toma na pressão Toma, toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão DJ Frunzinha gosta Quando eu te vejo Bate forte Arrebia o meu coração Puro desejo O teu corpo O teu cheiro Arrebia H Cadê Taituba No Pará Assim quando está Prestigindo a gente aqui Obrigado, valeu Me sinto como Em uma espaçonada Vamos estar em Altamira Terça-feira E pode me tocar É Desse jeito que eu gosto Brocogile, Altamira O bagulho vai ser doido, Altamira Onde viajo Através das estrelas Contigo Agora Amor, eu sou Tudo o que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa Que vamos fazer amor Assim Estourado, mano Assim, assim, assim Rubi, Rubi Bolejum Rubi, Rubi Estourado, mano Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Tá despidado com essa calça de fervera aí hoje, ó Titi, tirari, tirari, rararara Na madrugada Titi, tirari, tirari, rararara Eu tô bolada Canal Rian Mixedez A referência em CDs ao vivo no Pará Afirma esse top aí É o quarteto agora As aventuras Agora tem três caras que andam com ele agora Jago Bocão Jago Bocão, Lucas e Danilo Souza Guardo no meu coração Dá até o Renan aqui no Correio também Triste que eu estou longe de ter É, Renan Dá uma disputa com esse cara aí agora De volta me faz reviver Dá até o Jean Paulo, moleque Com os cunhados Tudo com... Ele gosta de cara de barba, ele Onde eu soube o que é o amor Jago é de fogo Deixe me apaixonar Eu e você, a onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de brujar no Pará Alain e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capro Sul Equipe cruel Eric Moraes Lívia Sbalde Falpão Teclado Banda Mel Azei do Passinho É assim, é assim, é assim Bora que bastarde depois É o Halloween do Ponte Mais tarde o bicho vai pegar Vai ser assim, ó Eita, André Riveros O homem já mandou o recado, Dinho Sábado, dia 9 Eu vou lá prestigiar o aniversário do homem Camarote 2 está reservado, meu patrão Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem bem A saudade que me falou Ainda tem o seu nome Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome Como é que tá escrito esse nome? Escrito numa tatuagem Guga dá discórdia, ela falou Ai, 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 boninho É rock pesado, né? E fala de amor Fala de amor Com duas horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amores Toca Quem sabe, Dura? Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta um desejo Sei que você sabe A cidade esclareceu O meu coração adorna E aí, polvilho? Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me faz entrar você Ah, oh, oh, oh Não acabou Isso aqui é firme, né? Oh, oh, oh Eu preciso encontrar você Ah, oh, oh Diz que não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você Ivan Macedo Quer acordar desse pesadelo Acreditar Aniversário da doutora Tchelle Ribeiro, João E que a saudade é passageira A mulher dos sorrisos brilhantes Eu tento, eu tento Mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Ela que vai ajeitar o sorriso do Dieguinho Me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento Mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol E aí, motora De nascer E tudo aqui me faz entrar você Ah, oh, oh A união entre a fera e o homem Acabou Eu preciso encontrar você Ah, oh, oh Gordo e Dinho Bração Arregaçando tudo A terapia atualizou pro seu feriadão Toca que eu quero ouvir A partir de agora Seu sossego já era Olha a terapia de novo Mas é o terror do Kama Sutra Aquaria no nato Quebra cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa PH é pequeno Minha mulher Terra da junta Eu tentei Não ser moleque Com você Eu tentei Mas quem não erra Em 2023 Não dou confiança Pra ficante Ah, esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim E me falou assim Oh E pui puá E puá E puá E puá Que eu sou assim E puá E puá E puá E puá Eita moleca Fala como é que é Fala Fala Eu disse no meu Instagram Essa ponta e preto Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Quer me pedir todo jeito E todo dia de manhã Essa ponta e preto Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito E fala assim pra mim Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal com Tu tentou me esplanar Com o grupo das casas amigas Sem querer te afobar Já peguei a maioria Esse lance que cê tá É melhor que a terapia Passadeirinho No teu bumbum Henrique Freita Rapaz Tô bom bom Filha da sabe Que eu sou Obrigado meu amigo André Obrigado Rony Eu não tenho cabelo Não patina Gratidão sempre Deixa que eu bato O custão do céu Olha galera do Que aquele servilho Que sempre dá aquela moral pra gente Imperador E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Tinha pressão